Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E assim, nasceram as verdadeiras super poderosas! Usando seus lindas maldez, o Zéia, a Maria e pelo Ibi, tem dedicado a... Peraí! Tinha brinca na futeira do Ibi, tá errado, gente? Pois é, né? O que a gente não faz pelos royalties, meu amigo? Enfim, elas têm dedicado suas vidas como a Dendo Viby e a Força do Mar! O episódio de hoje, cheio de covão! A cidade de Mocicaribe! Os mais anunciando, as flores do leão, o amor está no mar! Ah, Peru, eu acho seu cabelo tão bonito! Como é que você faz pra cuidar desses mullets, hein? Eu uso o shampoo das pentelhas super poderosas! Já à venda nas melhores lojas do ramo! Enfim, todos amam a todos! A não ser que um dengue esteja cheio de cocô! Cocô! Ai, sai! Cocô! Ai, gracinha! Cocô! Oi, fofis! Quer ser meu amigo? Cocô! Não, não, não! Sua bicha! Eu disse amigo! Bom, então quer uma bolachinha? É! Comida! Isso mesmo! Se você fizer o que eu mando, eu dou mais comidinha! Ah, gente! Que nojo, né? O Popoto ficar jogando cocô nas pessoas! Quando que ele vai crescer? O Popoto já tem 34 anos! Ele já tá entrando na meia-idade! Já que você está falando em meia-idade, chegou a linha de creme de rugas das fedelhas super poderosas! Você já pode se prevenir da velhice ainda na infância! Crianças! Já são 7 da noite! Tá na hora das fedelinhas dormirem! Ai, como eu amo dinheiro! Parado aí, maldito mestre dos bofes! Você pode se chamar bicha louca, mas a gente é ainda mais bicha! Ai, quer dizer, mas a gente é macho! Oh, my God! Eu estou encrencada! Ai, eu vou pro cilindropobrinha de mim! A não ser que eu apresente um amigo meu pra vocês! Popota! Cocô! Ai, como ousa jogar cocô na gente! Estragou meu penteado! Meu Deus! Ai, a gente deve estar horroroso no vídeo! Vamos embora! Ai, finalmente eu inventei uma arma perfeita pra acabar com música, viu? E agora as fedelhas super poderosas se curvarão! Amém! Ah! Ha, 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 ha! He, 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 he! Ah, meu Deus! O que pode ser essa hora, gente? Já está amanhecendo! Então, é hora de tomar café com a deliciosa margarina das fedelhas super poderosa! Se você não parar de fazer isso, eu vou te matar sangue frio, peruíbe! Porra, funéria! Eu preciso faturar algum, pô! Ih, mas deve ser algo urgente! Vou atender, hein? Mi, 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 mi! O que, gente? O mestre dos bofos está assaltando toda a cidade e quer dominar o mundo inteiro todinho pra sempre! Paradinha aí, sua bicha louca! É! Ou você vai sentir a fúria das fedelhas super poderosas! Oh, God! As fedelhas super poderosas? Que fria! Isso se eu não tivesse a minha arma secreta! Popopopotinho! Cadê você? O Popoto! Ai, santo Deus! Cadê o meu gordinho fofinho? Minha arma poderosa está aqui! O Pop! Ele vai fazer cocô na gente! Falando em cocô, as fedelhas super poderosas acabam de lançar o papel e... Agora não dá, Peru! Corre que vai voar meta pra todo que é lado! Cocô! Socorro, jeitê! Ah, eu sou indestrutível! Eu sou indestrutível! Eu... Eu sou indestrutível! Mesmo que seja de merda! Merda! Popoto! Se você continuar jogando cocô na minha cara, eu não te dou chocolate! 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 Vai, engole, fofinho! Então, vamos voltar ao trabalho? Porque eu quero ficar mais rica que é bica amargo, graxinha! Ah! Cocô! E agora? Como faremos pra derrotar essa bicha louca? Se ela continuar com esse plano maligno, vai acabar dominando o Mojica Vil! Pera aí, deixa que eu atenda! Aí eu já aproveito pra avisar que a operadora Fedelha Super Poderosa está com descontos nas ligações DDD! Ai, alguém me mata! Alô? Prefeito? Repete exatamente o que eu vou falar! Mi, 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 mi! Hello, Bi! É a partir de agora! Mi, 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 mi! Ai, deixa pra lá! Venha até meu gabinete! Mi, 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 mi! Ai, hoje eu vou dar uma party! Festa, sabe? Mi, 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 mi! Com muitos quitutinhos, presentinhos! Mi, 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 mi! O prefeito vai dar uma festa com quitutes de presentes? Uba! Eu nunca achei que eu fosse ser dono desse gabinete, prefeito! A partir de agora, você será meu escravo sexual! Ou vou ter que usar a minha arma secreta! Que, aliás, tá com a diarre daquela, viu? Chegamos pra festa! Cadê os quitutes maravilhosos, prefeito? Ah, não acredito que é o mestre dos bofes! Ai, vocês caíram direitinho, não é mesmo? Mas a festa ainda tá de pé! Se lembram do meu friend? Ah, não me diga quem é ele de novo! Popes! Olha quem tá aqui de novo! Ah, não! Ai, que infortúnio! Extermine-as! Ih, chegou aquela parte que ele faz cocô na gente! Tamo na merda! Ai, meu Deus do céu! Mas peraí, qual é o problema de levar uma cocôzada? Uma vez eu fui num show e me jogaram um saco cheio de xixi e merda! Até que não doeu muito! Só fedeu! Verdade! Qual que é o problema de levar uma cagadinha na cara, né gente? Matar que matar, não mata! Quer dizer que a gente pode vencer o mestre dos bofes? Claro! É só aguentar o cheiro! Então vamos atacar! Isso mesmo! E você aí vai ter que enfrentar a gente, entendeu? Ah, trividas! Vocês vão ver só a Popotinho! Cocô! Eca! Meu Deus! Vocês não fugiram? Não! Nós somos as fedelhas super poderosas e ninguém pode com a gente! Nem cocô fedido! Aí que vocês pensam errado, suas nojentas! Desgastem! Popotinho, arregaça! Fode tudo! Coloca merda aí! Não! Quero mais chocolate! Agora não dá mais tempo, darling! Manda brasa nessas fedelhas! Então toma pra você também! Ai, ai! Merda com cheiro de bosta! Ah, se ferrou! Ai, bichona! Ai, mas vocês ainda vão se ver comigo! I will be back! Mi, 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 mi! Que isso, prefeito! Foi um prazer pra gente! Prazer, prazer não foi, né? Ah, mas é só tomar um banho que fica tudo novinho em folha! Falando em banho, eu queria dar um recadinho pro pessoal aí de casa! Chegou a linha de banho das fedelhas super poderosas! Ai, meu Deus! Ainda bem que esse episódio tá acabando! Vem shampoo, sabonete, condicionador, loção pro corpo, tudo pra você ficar cheirosinha! E mais uma vez, um guia foi salvo! Graça das fedelhas super poderosas! Boa noite, meus queridos fiéis! Está começando o Sóperuíbe Salva número 5! Se algum problema devasta sua alma ou alguma coisa está fodendo com a sua vida, você pode ligar pro nosso programa, que eu vou salvar você! Mas antes, não se esqueça! É muito importante você depositar o valor de 50 reais na minha conta corrente que aparece aí na sua tela! De outra forma, vai ficar muito difícil de te ajudar, você compreende? Então, vamos sem demorar muito, já pra primeira ligação dessa noite! Quem está na linha? Alô? Ai, meu Deus! Eu conheço essa voz! Peruíbe? Ô, mãe! Você tá no telefone, meu filho? Ó, mãe! Desliga aí embaixo, mãe! Desliga você, meu filho! Mas, mãe, eu tô usando! Não dá! Preciso ligar o doutor Vanderlei, Peruíbe! Eu tô fazendo serviço de utilidade pública, mãe! Preciso ligar pro seu pediatra, Peruíbe! Mas que ligar pro meu pediatra? Espera pra ligar amanhã! Precisa ser agora! Você tá com perruga na bunda, Peruíbe! Ô, mãe! Precisa ficar falando essas coisas! Tá com perruga na bunda, depois não pode usar sunga, não pode ir pra piscina pública, Peruíbe! Ô, mãe! Vamos fazer o seguinte, senhora desliga! E depois a gente resolve isso, me dá dez minutinhos aqui, tá certo? Não! Porque isso aí que a senhora tá falando não faz muito sentido! A mãe do seu coleguinha me ligou reclamando que viu berruga na sua bunda, Peruíbe! Mas como que viu berruga na minha bunda? Ô, mãe! Isso não faz o menor sentido! Você foi tomar banho lá com seu coleguinha, foi pedir uma cueca emprestada e ela me ligou reclamando! Isso não aconteceu! Eu quero deixar bem claro que isso não está acontecendo! Nada disso está acontecendo! Você aí de casa está assistindo a algum tipo de pegadinha, algum tipo de brincadeira! Olha, gente! Eu vou ter que desligar, mãe! E dá ficar nadando pelado ali no mangue? Com os coleguinha pelado? Ô, mãe! Pelo amor de Deus! Cala a boca, mãe! Cala a boca um pouco! Desliga essa porra, mãe! Ó, gente! Depois a gente volta, tá? Peruíbe! Eu vou precisar resolver um problema aqui e a gente volta! É! Vou ligar pro doutor Vanderlei agora! Vamos lá!